Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso de direito constitucional no projeto Estúdio com o Autor, que foi criado pela editora Juspódio. Nós estamos na nossa nona semana consecutiva de aulas, terças-feiras, às 12 horas. E hoje, o objeto dos meus comentários aqui nesse manual é o capítulo 9, que trata então das ações constitucionais. Repare que já já nós estaremos na metade desse livro aqui, e os capítulos centrais estão sendo enfrentados e os pontos mais relevantes de cada um estão sendo comentados. O que eu separei para a gente conversar no encontro de hoje sobre esse capítulo 9, ações constitucionais? Você vai perceber ao longo da minha explanação que eu tenho interesse muito específico no mandado de injunção e em toda a abrangência de discussão que esse tema traz para o nosso estudo. Então, eu vou começar lhe lembrando algo que vimos no capítulo 1. Nós sabemos que assim que a Constituição é promulgada, é publicada, assim que ela entra em vigor, eu posso olhar as normas constitucionais e identificar aquelas que sozinhas são capazes de produzir plenamente todos os seus efeitos essenciais, que não dependem de regulamentação posterior para produzirem seus efeitos de forma plena. Essas normas que sozinhas, desde a entrada em vigor da Constituição, já são capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais, sozinhas e independentemente de qualquer regulamentação, são as normas constitucionais de eficácia plena. Mas nem todas as normas constitucionais têm essa eficácia plena, tão logo a Constituição é promulgada, publicada. A bem da verdade, quanto mais abrangente é a Constituição, quanto mais extensa, quanto mais prolixa, maior é a probabilidade de ela conter em seu texto normas constitucionais que não possuem todos os seus efeitos ou não produzem todos os seus efeitos essenciais sozinhas. A nossa Constituição, como você bem sabe, é um documento extremamente ambicioso, prolixo, analítico e inclusive, como você vai notar nesse encontro de hoje, absolutamente desconfiada do legislador. Pois bem, essa constitucionalização abrangente fez com que tivéssemos uma carta muito ampla e aí a opção do constituinte foi trazer em seu texto normas constitucionais que possuem eficácia, mas reduzida, tão logo a Constituição entra em vigor. Essas normas dependem, essas normas precisam de uma regulamentação posterior para poderem produzir seus efeitos essenciais, para poderem então ter a chamada eficácia plena. Agora, a nossa Constituição de 88 fez isso, mas olhando para o histórico pretérito dos nossos documentos constitucionais, você vai perceber que essa foi uma questão em todas as nossas outras constituições. O que significa então que todas as nossas constituições anteriores possuíam dispositivos dependentes dessa regulamentação posterior para produzirem plenamente os seus efeitos. Agora, olhando para trás, essa atividade de regulamentação que deve ser cumprida, claro, pelo Congresso Nacional, tem sido cumprida, tem sido efetivada? A resposta é negativa. Olhando para trás, todas as nossas constituições pretéritas passaram para a negatividade, isto é, foram substituídas por um documento subsequente sem terem sido plenamente regulamentadas. Entenda isso, todas as nossas constituições pretéritas foram substituídas por um documento posterior, passaram para a negatividade sem terem sido plenamente regulamentadas. É claro que então, nossa Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu entre os anos de 87 e 88, se preocupou de forma bastante incisiva com essa questão da regulamentação. Por isso, a nossa Constituição de 88 e Nova, ao trazer dois instrumentos jurídicos que visam combater essa síndrome, que doutrinariamente ficou conhecida como síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Essa síndrome deriva de um cenário que é típico nosso e que é sentido em nosso país de forma bastante incisiva. Nós temos uma Constituição muito ambiciosa, muito prolixa, que regulamenta vários e múltiplos setores da nossa vida social e política, o que significa que os transforma todos em demandas judiciais possíveis. Isso acarreta a necessidade de regulamentação de muitos desses dispositivos. Resultado, nossa Constituição depende, para que muitas das suas normas produzam efeitos, dessa regulamentação legislativa posterior. Pois bem, essa regulamentação não acontece de forma muito fácil e simples, né? E aí, por essa razão, a nossa Constituição se preocupou com essa omissão em regulamentar, com essa possível, então, inefetividade de tantas normas constitucionais que serão carecedoras de regulamentação posterior. E aí, para cuidar desse problema e projetar uma possível solução, a Constituição de 88 passou a reconhecer que o não fazer, que a a omissão também pode ser violadora do texto constitucional. O que significa, então, que ela cuidou de criar instrumentos normativos que estão aptos a combater essa ausência de regulamentação. Nós temos no controle concentrado de constitucionalidade a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a famosa ADO, e temos como remédio, uma ação constitucional, o mandado de injunção, que é um instituto tipicamente brasileiro. Você busca precedentes no direito comparado e não encontra o mandado de injunção e criação nossa para combater este vício que é muito também particular de nosso país. Pois bem, então, em razão de termos uma Constituição muito prolíquica, analítica, absolutamente extensa, nós temos muitos dispositivos constitucionais que não são capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais sozinhos, que dependem de regulamentação posterior, são as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, e justamente para combater essa ausência de regulamentação, essa síndrome que é conhecida como inefetividade das normas constitucionais, porque elas não são regulamentadas, a Constituição de 88 planejou esses institutos jurídicos que vão, então, combater a ausência de regulamentação. Temos, portanto, tanto a ADO, como temos também o mandado de injunção. Qual é o cenário hoje de regulamentação das normas constitucionais em nosso país? Para você ter uma noção mais exata do problema e da imensidão de normas que carecem dessa atividade de regulamentação, eu vou lhe passar alguns dados. O primeiro é o seguinte, quando nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, nós tínhamos 382 dispositivos carecedores de regulamentação. 382. Destes, 264 já foram regulamentados. Então, hoje, no ano de 2020, nos restam 118 dispositivos a serem efetivados, regulamentados, ou seja, que carecem dessa produção normativa posterior para produzirem plenamente os seus efeitos. Uma coisa é certa, muitos desses dispositivos não foram regulamentados porque não há nenhum interesse por parte do Congresso Nacional em cumprir essa demanda, essa exigência constitucional. O Congresso não tem interesse em regulamentar certos temas. Por quê? Em primeiro lugar, porque alguns desses assuntos não são tão relevantes. Vite, por exemplo, o parágrafo único do artigo 79. O artigo 79 é aquele que indica que o vice-presidente da República é eleito com a função central de substituir o presidente em situações temporárias de impedimento e suceder o presidente em situações categóricas, definitivas, de cargo vago. Bom, o parágrafo único diz que uma lei vai ser editada para poder apresentar outras funções que são inerentes à figura do vice. Essa lei nunca foi editada e ela entra nesse meu primeiro grupo. Nem vai ser. Não há interesse do Congresso Nacional em regulamentar precisamente este assunto porque não lhe parece interessante. Agora, de outro lado, nós temos vários temas que são sim carecedores de regulamentação, que vão realizar vários mandamentos constitucionais e aí o interesse das nossas instâncias políticas tradicionais, o executivo em associação com o legislativo, é mesmo o de não enfrentar os assuntos. Por quê? Porque assim eles ficam numa posição que é muito mais cômoda diante de temas que nós chamamos de temas divisivos. São assuntos que encerram um certo desacordo moral razoável e exigem, portanto, um enfrentamento para serem trabalhados, exigem discussão. E, claro, que sendo um tema divisivo, quando as instâncias políticas tradicionais resolvem, então, enfrentá-lo, eles precisam, então, trabalhar com essa crescente polarização que estamos acostumados a assistir no cenário político, social brasileiro. Então, acaba sendo muito cômodo para o Congresso Nacional não regulamentar certos assuntos, deixando esse espaço em aberto para não ter que enfrentar um assunto difícil. Por exemplo, a união homoafetiva, por exemplo, demarcação de terras indígenas, por exemplo, autorização ou não, descriminalização ou não da prática do aborto, criminalização da homofobia, da transfobia, são temas que encerram assuntos complexos, são assuntos divisivos e, certamente, para as instâncias políticas tradicionais que são dependentes de voto, não enfrentá-los é algo bastante cômodo. Afinal de contas, quem exerce mandato eletivo depende de voto e quem depende de voto não quer só o apoio, por exemplo, dos vascaínos, quer também o apoio dos flamenguistas, quer o voto dos palmeirenses, mas quer o voto dos corintianos também. E enfrentar temas divisivos significa se posicionar com relação a assuntos que são difíceis e que, certamente, vão gerar apoio de alguns setores, mas também afastamento de tantos outros. Então, para o Congresso Nacional, é muito cômodo não enfrentar certas questões. Agora, parafraseando Copérnico, que dizia que não há vácuo na natureza, eu lhes digo, não há vácuo no poder. Se o Congresso Nacional não regulamenta certos assuntos, covardes que são, com medo de enfrentar certas demandas, claro que esse espaço em aberto vai ser preenchido por outro poder. Aí entra em cenário aquele pêndulo do judiciário, que, de um lado, pode estar na autocontenção. O judiciário, então, trabalhando só com demandas específicas que chegam a ele. Sem, então, se arvorar para cumprir certas demandas, para poder ofertar respostas normativas, se isso não fosse sua tarefa. De um lado, temos esse pêndulo, então, na autocontenção. De outro, temos esse pêndulo no ativismo judicial. Justamente quando o protagonismo do legislativo e do executivo se esvai, porque eles não enfrentam questões que são importantes e que, entenda, são da seara política, porque o locus adequado para a discussão desses assuntos não é o poder judiciário, não deveria ser, esse pêndulo vai oscilando. Então, se a crise de legitimidade dos poderes executivo e legislativo se torna muito intensa, o judiciário que podia estar numa posição de autocontenção passa a atuar de maneira muito mais incisiva, de modo, então, ativista. Perceba, então, que o ativismo judicial é uma postura do poder judiciário. É uma opção. O poder judiciário escolhe decidir certas questões ampliando, alargando sua atuação. E, claro, isso não viola propriamente a separação de poderes, mas a linha entre o ativismo e a possível violação da separação de poderes é bastante tendo. Por isso, certas decisões do Supremo Tribunal Federal geram tanta discussão. Inclusive, não são decididas por maioria na corte. Não há sequer consenso interno dentro do tribunal. Por quê? Porque muitas dessas questões acabam sendo decididas por maioria porque certos ministros, talvez os mais conservadores ou aqueles que têm uma leitura mais exata do que é o princípio da separação de poderes, dizem que o judiciário não poderia intervir a partir daqui. Estamos então avançando em atribuições que não nos pertencem. Agora, eu prometi no meu Instagram hoje mais cedo, quando convidei vocês para poderem acompanhar esse encontro, que eu traria a diferenciação específica de judicialização para ativismo, porque eu notei dos que responderam a questão que a grande maioria não entende que esses termos designam coisas distintas. Então, vem aqui. Entenda que judicialização é um fenômeno. É fruto, portanto, do nosso desenho institucional. O poder judiciário tem esse protagonismo hoje muito em razão da judicialização. E aí não adianta você querer culpar o Supremo Tribunal Federal e dizer que o STF avança sobre questões que não são suas. Por quê? O protagonismo do judiciário não é fruto só do ativismo. É fruto, em primeiro lugar, da judicialização excessiva que a nossa Constituição de 88 trouxe. É claro que não existe uma razão única para o fenômeno da judicialização. Mas, nesses encontros anteriores que já tivemos, eu fui aos poucos listando para você algumas dessas razões. Acho que esse é o encontro perfeito para eu poder reuni-los. Entenda, por que a judicialização, que é um fenômeno, que é um fato, por que que isso existe? Ela é fruto do nosso desenho institucional. Primeiro, já narrei-te para você, quando a Constituição de 88 estava sendo confeccionada, os próprios ministros do Supremo atuaram de maneira muito incisiva para que suas atribuições fossem alargadas, fossem aumentadas. Isso resultou num artigo 102 muito amplo, que criou imensas tarefas e competências para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que traz esse fenômeno para nós é a constitucionalização abrangente. Eu falo disso em muitos desses nossos encontros aqui, promovidos pela editora Juspódio. constitucionalização abrangente porque quando, então, eu inflo a Constituição, tem, então, um texto muito ambicioso, um texto muito prolixo, eu constitucionalismo, eu constitucionalizo, desculpe, várias relações da vida privada, várias relações sociais e políticas. E isso torna essas demandas todas demandas judicializáveis. Então, questões que antes poderiam ser resolvidas só pelas instâncias políticas tradicionais, elas passam a ser objeto de demanda perante o poder judiciário. Entenda como, se a Constituição prevê 78 incisos no artigo 5º, todos eles contendo um direito, toda vez que as políticas públicas não forem implementadas para poderem assegurar esses direitos, o sujeito deles pode, então, judicializar e criar uma demanda. E o judiciário acaba tendo que interferir nessas questões que não lhes são próprias. Então, esse protagonismo do judiciário vem, em primeiro lugar, da judicialização, que isso é fruto do nosso desenho institucional, isso é, na verdade, um fato. O STF não tem escolha, ele tem que decidir, porque a questão chega até ele. Uma outra causa, além da prolixidade da Constituição e do fenômeno da constitucionalização abrangente, uma outra causa da judicialização, claro, é o nosso sistema de controle de constitucionalidade, que eu já lhe disse, é muito complexo, é muito completo, o que significa que múltiplas ações chegam ao poder judiciário, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, outro ponto. Então, a judicialização deriva disso. Agora, o ativismo judicial, por outro lado, é uma postura do poder judiciário, que recebe a demanda, tem que julgá-la, mas pode se autoconter em alguns pontos ou não, ou pode querer resolver a questão. E a resolução de muitas questões importantes por parte do judiciário no Brasil deriva um pouco dessa ausência de protagonismo dos outros poderes, sim. Eu aproveito, então, que estou aqui nessa fala e criando esse cenário para você poder caminhar, para comentar o mandado de injunção 4473, que foi julgado, e também juntamente com a ADO 26, esses julgamentos saíram em junho do ano de 2019 e trataram justamente de um cenário que eu acho importante comentar, que é passarmos a considerar que atos homofóbicos e transfóbicos se inserem dentro do gênero agora racismo. Claro que uma acepção primária do termo racismo só nos permitiria punir condutas que estivessem atreladas a ódio ou aversão referente à raça, à cor de pele, ou seja, características que estão no fenótipo da pessoa. Mas o Supremo tem uma decisão de 2003, no caso é o Wanger, está no nosso manual, no capítulo de direitos e garantias individuais, em que a corte deu ao racismo uma dimensão social. E nessa dimensão social, qualquer postura odiosa, de aversão que resolva subjulgar determinado grupo, pode então ser enquadrada nesse gênero racismo, tá? Nós temos uma lei aqui do racismo, o ano dela é de 1989. Essa lei, essa lei é a lei 7716. Essa lei, em alguns artigos, eu citaria o quinto, o treze, o vinte, ela pune atos de comportamento odioso referente à aversão, né? Preconceituosa contra certos grupos, mas essa lei está calcada na definição do que é raça, na definição de comportamentos que são tomados em razão de cor de pele. Então, essa lei 7716, que é de 1989, quando criminaliza certas posturas como racismo, adota, então, ali, aquele momento histórico exigia isso, adota o quê? Adota uma proteção para certos e específicos grupos e a noção de racismo que está posta ali é uma noção bastante estreita. O Supremo foi criando, então, um alargamento dessa expressão até chegarmos à noção que temos hoje de que atos que importam em racismo são fruto de uma construção política, sociológica, e aí o Supremo chega nessa dimensão social do racismo. Ao encarar, então, o racismo nessa dimensão social, o Supremo desatrela o racismo à prática de quê? De condutas odiosas ou referentes à aversão que resolvem subjulgar grupos em razão de raça ou de cor de pele e passa a abraçar qualquer grupo que seja subjulgado nesse sentido. E o Supremo faz isso por quê? Porque nós temos, entenda isso aqui, nós temos diversos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, todos eles com o intuito de criminalizar condutas que importem em homofobia ou transfobia. Diversos projetos de lei já foram apresentados e o Congresso Nacional não vota e não conclui nenhum. Isso tem anos, anos que isso está rolando. E aí você vai dizer, bom, mas temos projetos de lei tramitando, não deveríamos aguardar e esperar o Congresso Nacional decidir a questão? Aqui eu vou lhe dar dois argumentos. Como constitucionalista não me cabe dizer exatamente o que é mais correto, o que é mais adequado para o país, mas me cabe lhe apresentar os instrumentos jurídicos que temos para a solução dessas questões difíceis. De um lado, poderíamos sim considerar que só o Congresso Nacional é que pode legislar nesse assunto e então criminalizar essas condutas. Eis o primeiro ponto, esperar o Congresso Nacional tratar desse assunto. Como o Congresso hoje é omisso nesse tema da regulamentação, em específico dessa questão, e há aqui omissão e regulamentar a Constituição, que a Constituição tem mandato de criminalização. Se você abrir o artigo 5º no inciso 41 e em associação com o artigo 5º no inciso 42, você vai ver que nesses dois incisos a Constituição determina o quê? Mandatos de criminalização para condutas que sejam consideradas preconceituosas, discriminatórias e racistas. Existe o comando constitucional, o que não existe é a legislação complementar, regulamentadora a ser elaborada pelo Congresso Nacional. Então o primeiro caminho é esperarmos o Congresso vencer essa inércia, essa preguiça legislativa em tratar do tema. Agora, o Congresso hoje não o faz por quê? E aí vem o segundo argumento, o Congresso não faz porque não quer enfrentar esse tema divisivo. Então possivelmente esperaríamos aqui sentados como estou anos e anos até o Congresso resolver tratar de uma matéria como essa. Perceba, aguardarmos o Congresso Nacional é uma opção, mas um outro cenário é reconhecermos que essa falta de protagonismo do legislativo, não deriva de excesso de trabalho do Congresso Nacional, deriva de completo desinteresse em tratar dessas questões que são mais difíceis, que encerram esse desacordo moral razoável. Quando o Congresso não age, ele abre espaço para que outro poder preencha aquele local. Copérnico, de novo, não existe vácuo na natureza, não existe vácuo no poder público, em paráfrase. O que significa que quando o Congresso se esconde e não regulamenta a questão, alguém toma o protagonismo da matéria. E no caso desse mandado de injunção, que é o 4473 em associação com a ADO 26, julgamento de junho de 2019, a decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez? Disse assim, venha cá, até que sobrevenha lei editada pelo Congresso Nacional destinada a implementar esses mandados de criminalização que estão nos incisos 41 e 42 do artigo 5º, o que vale para criminalizar condutas homofóbicas e transfóbicas é o que já temos ali na Lei 7716. Por quê? Porque essas condutas se enquadram na dimensão social que temos do termo racismo. Seriam, então, espécies de racismo, tá? Bom, como eu disse, nessas questões difíceis, não há consenso sequer no STF. Então, alguns ministros ficaram vencidos ao argumento de que o Supremo estaria legislando, criminalizando condutas, se o próprio legislador, que é o poder apto a fazer isso, não tratou desse assunto. E é justamente o instrumento do mandado de injunção que permite comportamentos desse tipo, que permite que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão que avança de modo a termos que nos perguntar. O Supremo foi ativista aqui? O Supremo avançou excessivamente nas suas tarefas e acabou abaraçando competência que seria de outro poder? Essa é uma questão que acaba nos importando muito. E o mandado de injunção tem sido palco para discussões desse tema em razão da falta de regulamentação. Perceba que os assuntos estão todos atrelados. E é bom que você já tenha lido os capítulos anteriores do livro e tenha acompanhado as aulas anteriores para que você não chegue aqui sem entender esses pontos que agora estão sendo associados e ligados. Porque, entenda, nos mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal tem se aproveitado dessa oportunidade de essas matérias serem judicializáveis e então tem avançado na solução de questões complexas. Quer ver uma coisa? Sobre o mandado de injunção, o quanto que importa mais no estudo desse assunto, deixa eu ver em que tópico que ele está aqui no livro, porque eu vou fazer uma recomendação muito intensa para que você estude bastante esse assunto, é o item 5.7, eu intitulei aqui no livro de O Debate acerca dos Efeitos da Decisão Concessiva da Injunção. Então, esse item 5.7 aqui do meu capítulo 9 é o ponto central para você estudar em mandado de injunção e entender essas questões todas que eu estou tratando aqui. Perceba, o Supremo Tribunal Federal, durante muitos anos, ele adotou a chamada teoria não concretista. Então, o mandado de injunção que servia aqui como caso mais célebre e ilustrativo dessa posição da corte, sempre foi o mandado de injunção 107, em que a corte simplesmente reconhecia que a mora, mas nada fazia respeito. Então, o Supremo Tribunal Federal simplesmente reconhecia que a norma constitucional tem eficácia limitada, que ela carece de regulamentação, que o legislador foi omisso ao não implementar aquele direito, aquela liberdade constitucional, aquela prerrogativa prevista no texto constitucional, por causa da preguiça legislativa. E aí, o Supremo simplesmente comunicava essa decisão ao poder competente e aguardava a regulamentação, que nunca vinha. Então, nos primeiros anos de vigência da nossa Constituição, estávamos conhecendo o mandado de injunção que tínhamos acabado de criar. Estávamos, então, nos adaptando a esse novo instituto e essa nova maneira de olharmos o texto constitucional. A ideia de que violar a Constituição não deriva só de um comportamento comissivo, de uma ação positiva, deriva também de um não fazer, de um não agir, de uma omissão. E aí, então, nos primeiros anos, o Supremo deixou o pêndulo na autocontenção e disse assim, olha, eu detectei que existe necessidade de regulamentação, detectei que a regulamentação não foi feita e agora vamos esperar as instâncias políticas tradicionais resolverem a questão. E, realmente, nós esperamos muitos anos. Ficamos muitos e muitos anos com a teoria não concretista. Até que, em outubro do ano de 2007, quando a Constituição estava prestes a completar 20 anos, o Supremo promove o que na doutrina a gente chama de overruling. Você chama isso muito de mudança de entendimento, de virada paradigmática, mas essa é uma expressão que pode aparecer em prova para você, o overruling. O Supremo, então, passa a mudar de entendimento e passa, então, a adotar a teoria concretista. Claro que muita coisa contribuiu para essa virada paradigmática, né? Em primeiro lugar, a mudança de composição da corte. No início, lá em 88, ainda tínhamos muitos ministros associados a ideias do regime anterior. A Constituição vem, redemocratiza o país, né? E traz novos institutos, mas até que aquilo seja assimilado leva um tempo. Então, a mudança na composição da corte foi um fator, mas um outro fator, e eu creio que esse tenha sido muito expressivo, foi a passagem do tempo. O Supremo notou que, 20 anos depois da promulgação da Constituição, o legislador não se ocupava da regulamentação. Isso é um fato. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, então, passa a adotar a chamada teoria concretista. Naquele julgamento conjunto de mandados de injunção envolvendo a ausência de regulamentação do artigo 37, inciso 7, que é a norma constitucional de eficácia limitada, que prevê o exercício do direito de greve para os servidores públicos, mas que para esse direito ser efetivado depende de quê? De regulamentação. O Supremo percebeu que a lei nunca vinha e que, então, a greve no serviço público estava sujeita, em verdade, à lei da selva. Fazia greve quem queria fazer, nos moldes que aquele agrupamento entendia que era o mais correto. Havia até greve de gente armada. Absurdo. E aí, então, o Supremo Tribunal Federal pega os dispositivos da Lei 7783 do ano de 89 e passa, então, a determinar que aquela lei que regulamenta a greve na iniciativa privada deveria ser aplicada também para a greve no serviço público, até que o Congresso resolva vencer essa inércia legislativa e, finalmente, regulamentar a matéria. Perceba, então, que nesse overruling o Supremo passa a adotar a teoria concretista geral, com efeitos, então, na decisão, erga homens, atingindo todos os destinatários daquela norma constitucional. Depois, o Supremo não se manteve com a concretista geral, passou a trabalhar com a teoria concretista individual. E aí, então, a solução dada no mandado de injunção atingia, então, somente quem é parte naquela relação jurídica inicial. Pois bem, o tempo passou e, no ano de 2016, muito tardiamente, foi editada a Lei 13.300. A Lei 13.300 regulamenta o mandado de injunção e a lei que deveria ter vindo para esclarecer tantas questões sobre o mandado de injunção confundiu mais ao adotar a teoria concretista intermediária. Se você fizer a leitura do artigo 8º, no inciso 1º, sabe o que você vai encontrar? Ali naquele dispositivo, você vai perceber que, então, a legislação passou a determinar que, ao julgar a injunção e entender pela concessão, deve, de início, o poder judiciário conceder prazo pra que o órgão ou autoridade competente regulamente a matéria. Se este prazo for vencido sem que a regulamentação sobrevenha, aí, sim, deve o poder judiciário concretizar o exercício daquele direito, daquela liberdade. Então, segue a legislação, a teoria concretista, mas impõe essa primeira passagem, esse momento em que concedemos um prazo pra que o legislador resolva regulamentar. Por isso, então, a teoria central adotada pela Lei nº 13.300 é a concretista intermediária. Agora, o parágrafo único do artigo 8º nos lembra o seguinte. Se aquela autoridade, aquele órgão, já foi cientificado pelo poder judiciário em outros mandados de injunção de que deveria regulamentar a matéria e não o fez porque um outro prazo já foi concedido e eles não respeitaram isso, pois bem, diz a lei, neste caso, o judiciário não precisa cumprir essa primeira etapa do processo, não precisa conceder prazo pra que o legislador resolva a questão e pode partir direto pra adoção da teoria concretista direta, tá? A regra na lei é a concretista direta individual, mas há também concessão pra adoção da concretista direta geral, quando isso for necessário, inerente, né, ao exercício do direito, da liberdade que esteja ali em discussão, tá bem? Bom, este foi o nosso encontro da nona semana sobre o tema ações judiciais. Vou publicar agora aqui no Instagram, não é, o cupom de desconto pra quem ainda não faz parte desse time, pra quem ainda não tem meu manual de direito constitucional, se quiser adquirir, você vai ter um intervalo agora após essa live, após essa aula pra você fazer parte aqui desse grupo e seguir lendo comigo semana a semana cada um dos capítulos deste livro. Se você estiver atrasado também na leitura, não tem problema, você pode iniciar, por exemplo, na semana que vem, na semana que vem nós temos um capítulo muito interessante, né, pra tratar, a gente vai começar a falar da organização do Estado, um tema complexo, um tema difícil, mas um tema muito prazeroso de estudar, tá bem? Então eu conto com a sua presença na semana que vem também, vamos seguir desvendando esses pontos todos, né, no direito constitucional, constitucional e em especial, comentando sempre com um olhar muito crítico o que estamos assistindo, o que estamos vendo hoje no direito constitucional brasileiro. Um grande abraço a todos, um excelente almoço pra vocês e na semana que vem estamos juntos de novo. Até lá!